A atração mais que aguardada neste primeiro dia de expor Londrina, a Loki matando saudade de Londrina. Você que tem uma relação já que vem de longa data com a cidade, não? É. Então, é a primeira festa hoje? Hoje é o primeiro dia, você tá abrindo a agenda aqui, é isso? Privilégio, que legal. Eu tô muito feliz de estar aqui de volta, porque eu tenho um carinho enorme pro Londrina. A receptividade aqui sempre era muito, muito grande, assim. O público é muito energético, então, fico feliz de estar aqui de volta, contando a história. Mais um ano. E a Loki, vamos falar um pouquinho. Você tá entre os 100 principais DJs do mundo, é o principal do Brasil, né? Como você enxerga todos esses reconhecimentos, essas conquistas? Como responsabilidade. Eu vejo isso como mais e mais responsabilidade pra mim. Mas eu fico feliz de saber que as pessoas, de certa forma, me apoiam e acreditam nessa loucura, nesse sonho junto comigo. Então, a responsabilidade, ela acaba sendo de uma forma bem agradável, assim. Porque eu sei que eu tenho as pessoas que estão junto comigo nela. A Loki no palco mundo do Rock in Rio. Que tal a responsabilidade este ano? Essa é uma muita, né? Mas, assim, pra mim representa que eu fiz a escolha certa. Alguns anos atrás, quando eu realmente quis expandir pra novos horizontes e não ficar só focado no segmento eletrônico e pegar âmbitos mais abrangentes. Então, a escolha foi feita certa e eu tô colhendo os frutos agora. Bacana. E pra concluir planos e projetos, eu sei que vem mais featurings aí, mais surpresas. O que você pode adiantar pra gente? Eu tô com um problema bom que eu tenho muita música pra ser lançada. Não tanto quanto a Anitta, né? Que lançou uma música por mês e acabou de lançar um álbum. Mas, tem uma música por mês. Então, vai ser legal. Tô fazendo um feat que ninguém nem sabe, mas eu vou falar aqui pra vocês. Tô fazendo um feat, né? Com a Ivete Sangalo agora também. Tem com a Isa, tem com a Anitta. Todas elas estão praticamente prontas já. Na verdade, aí com a Isa tá pronta, Anitta tá pronta, a Ivete tá me fazendo. A Loki é a mil? A Loki é a mil por hora. E só a última pergunta. Como é que é administrar essa agenda de dois shows? Porque daqui você já vai pra outra cidade amanhã. Como é que é toda essa rotina? É loucura, né? Mas a gente tenta fazer o possível pra que a gente sempre consiga cumprir os horários da melhor forma possível. Antes eu fazia mais loucura. Fazia três shows, quatro shows. Um dia eu só faço dois, assim. Nos vemos em breve de volta, Londrina, então? Isso aí. Tão junto. Grupo Folha de Comunicação na Expo Londrina 2019 recebendo aqui em nosso estande o Governador Ratinho Jr. Governador, seja bem-vindo aqui na Expo com o gabinete. Obrigado, um prazer estar aqui na Folha de Londrina. Uma alegria, ainda mais nessa exposição maravilhosa. Com certeza. E falando em Expo, você trouxe o seu gabinete aqui pro Parque Neibraga, tá despachando aqui, acompanhando toda a movimentação e esse contato com o público. É, isso é uma ideia inovadora que nós trouxemos pra Expo Londrina, que é a primeira vez que nós transferimos o Governo do Estado pra fazer dele a sede aqui em Londrina, né? Então, Londrina, nesses três dias, é a capital do Estado do Paraná. E, além de ser uma medida política de, vamos dizer assim, prestigiar a cidade, a Expo Londrina, é também um momento de trabalho. Vêm todos os secretários do Estado, todos com agenda de trabalho. Então, a Secretaria da Saúde vem e faz agenda com os diretores dos hospitais, com os diretores dos hospitais da região, da educação a mesma coisa, da segurança a mesma coisa. Então, são agendas que, além de estar aqui o dia a dia do funcionamento do governo na Expo Londrina, tem uma agenda toda acontecendo na região. Então, é uma medida pra que você consiga fazer com que o poder público seja mais ágil, mais próximo das pessoas. E muitas das decisões, que muitas são decisões burocráticas, que poderiam ser mais agilizadas, dessa forma, estando presente, a gente consegue dar mais velocidade. Bacana. Vamos falar agora um pouco sobre boas notícias, né? A gente tá aí, você tá, depois de 100 dias aí de governo, né? Como você vê essa questão agora do Estado, o que a gente pode projetar agora, o que você vê como realidades? Olha, eu, todo início é difícil, porque até você ajustar, né, a máquina, que é uma máquina muito grande, o governo do Estado, com muitas complexidades, muitos desafios. Mas acredito que a gente conseguiu, nesses primeiros 100 dias, já dar um bom ritmo, deixar muito claro pras pessoas a maneira que nós queremos trabalhar em defesa do Estado. Fizemos uma série de medidas que acabam com mordomias, que diminuem o número de secretarias de 28 para 15 secretarias. Isso traz economia, traz agilidade e, acima de tudo, é planejar o Estado para os próximos anos. Eu digo que eu tô governando 2019 com um olhar para 2030, porque se você não faz um planejamento a longo prazo, você não consegue, vamos dizer assim, dar um norte para o Estado. Então, a ideia é fazer, consolidar o Paraná como esse maior produtor de alimentos por metro quadrado do mundo, poder fazer uma central logística do Estado, então nós vamos trabalhar muito em investimento em infraestrutura, nós vamos lançar um grande pacote de projetos de infraestrutura, estamos já trabalhando com o Ministério da Infraestrutura também, recursos para obras que são estruturantes para o nosso Estado, então eu tô muito animado. E Londrina também com um papel fundamental no Estado. Sem dúvida, porque Londrina é a nossa segunda cidade em termos de musculatura, de força, de população, de economia, isso pode... A Londrina indo bem ajuda o Paraná e bem, né? Então, nós estamos fazendo um grande trabalho, tivemos reuniões hoje com vários setores aqui da cidade, inclusive, algumas demandas antigas da cidade nós conseguimos resolver, como na área de mobilidade urbana, viadutos, que há muito tempo tinham aí a ideia de se projetar. Hoje nós já estamos liberando para começar a licitação e começar essas obras em prazo aí de alguns dias, então eu tô muito animado. E com uma estatística muito boa na área de segurança. Mas, nesse primeiro trimestre do ano, já reduziu em 50% o número de homicídios aqui em Londrina. Foi a cidade de grande porte do Brasil que mais teve redução dos homicídios. Isso graças ao trabalho da Secretaria de Segurança que nós estamos fazendo, com o General Carbonell, com o Secretário de Segurança, uma nova equipe, uma nova modelagem na área de segurança e Londrina, graças a Deus, tá conseguindo atingir bons índices aí. E falando em índices, você vende um índice de aprovação de quase 80% nesses 100 primeiros dias, né? A que você atribui esses resultados? Olha, eu acredito que é trabalhando de uma forma muito sincera com a população, né? Eu acho que aquele político que fica criando falsa expectativa, ah, estamos vendo, vamos ver. A gente tá de forma muito clara, ó, isso dá pra fazer, isso não dá pra fazer, isso aqui nós podemos fazer o ano que vem ou daqui a alguns meses. Eu acho que quando você faz um trabalho de forma sincera, a população realmente entende, porque sabe que não dá pra fazer tudo de uma vez, não tem dinheiro pra tudo, né? Mas se você mostrar planejamento, que existe algo organizado pra que as coisas aconteçam, e acima de tudo a gente tá demonstrando que é possível fazer política sem ter regalias, sem ter mordomias, e trabalhar com respeito ao dinheiro público. Essa tem sido a nossa meta e acho que a população tem aprovado. E pra concluir, suas impressões aqui em relação à Espolondrina 2019? Olha, sempre muito boas, né? A Espolondrina é um patrimônio que não é mais nem do Paraná, é do Brasil, né? Aqui são fechados bilhões de negócios, né? Na área da agricultura, de maquinário, traz novas tecnologias pro homem do campo, além de ter um ambiente familiar festivo. Então, pra nós é muito importante esse calendário da Espolondrina pro agronegócio paranaense, e a gente quer ver que a feira é cada dia mais crescendo, esse é o nosso sonho. Muito obrigado pela presença, governador. Eu agradeço, um grande abraço a todos vocês.